Sempre que eu faço algum vídeo no meu canal contando sobre tráfico de seres humanos Tráfico de pessoas, agressões, estatísticas, dados Sempre que eu faço isso, uma parcela medíocre, burra, ignorante, imbecil Vem me agredir através de fake profile Porque são pessoas tão podres, tão baixas Que elas não conseguem dar a cara tapa e vir falar no perfil de verdade Venha através do perfil verdadeiro e fale Ou comenta aqui embaixo para as pessoas verem o grau de ignorância que parte de vocês Esse grupinho podre que acredita que o mundo é um mundo perfeito É um mundo maravilhoso Onde todos os relacionamentos online vão dar certo E de que o mundo das maravilhas existem E de que todas as histórias têm um final feliz Não, infelizmente não Seria maravilhoso se todo mundo fosse feliz Seria maravilhoso se todo mundo pudesse aproveitar Se dar sorte, ter sorte de ter bons encontros E viver feliz para sempre Mas temos que levar a verdade Infelizmente não gostam Quando toca na ferida, não gostam Tem gente que recebe para mentir Tem gente que gosta de trabalhar com isso E principalmente iludir pessoas Trouxas, que nem elas Vamos lá Pirei aqui um pouquinho Eu quero ler para vocês a matéria da BBC News Aqui Então vamos começar É de Marina Wenzel De Basileia Suíça Para a BBC News Brasil Publicada no dia 4 de janeiro de 2021 Hoje é dia 5 O título é O drama das brasileiras Que sofrem com a violência De maridos estrangeiros na Europa Acontece Nossa, se eu posto uma coisa dessa Se eu posto uma coisa dessa O que vai vir de vira-lata Me xingar depois? Vamos lá Começa já com relatos, né? Ah, tem três relatos Mas antes dos três Aparece assim no topo Estudo mostra que 536 mulheres Foram agredidas fisicamente por hora Com socos Empurrões Ou chutes no passado Aí o primeiro relato Entre parênteses Ele me bateu forte duas vezes Me chamou de... Me machucou toda Me ameaçou com faca Me arranhou Isso só porque pegou eu conversando Com a nossa terapeuta de casal no Facebook Relata a carioca Elaine Segundo caso Ele chegou um dia E me disse que já tinha acertado tudo Com o dono de uma boate E eu seria E eu iria ser a garota que faz striptease Contra... Conta a Katrina Terceiro caso Ele fazia violência psicológica Progredia com doses homeopáticas A cada dia testava um pouquinho mais Me chamava de burra De gorda De feia De incapaz Tudo para me desmoralizar E me fazer submissa Relembra a paulista Ariadne Imigrantes Vítimas de violência física e psicológica Praticada pelos companheiros Assim é a realidade de muitas brasileiras Que sonham viver Um conto de fadas Com o amor europeu Mas acabam vítimas dos próprios sonhos Segundo os dados do Itamaraty Repassadas da BBC News Brasil De janeiro de 2019 Até novembro de 2020 Foram relatadas 213 episódios de violência doméstica De tráfico de seres humanos Vítimas brasileiras no exterior O número verdadeiro pode ser maior Pois há uma subnotificação de casos dessa natureza A cada ano 50 mil mulheres São assassinadas no mundo Vítimas de violência doméstica Isso representa aproximadamente Uma morte a cada 10 minutos De acordo com os dados Da Organização das Nações Unidas A ONU Mundialmente Mais da metade dessas vítimas 58% É morta por homens Próximos como pais Irmãos Ou parceiros Os maridos Ou ex-companheiros São os principais assassinos E representam por um Em cada três mortes Parceiros do mal Novo título Os dados revelam que justamente No núcleo Na qual as mulheres Deveriam ser mais protegidas É onde acabam Por sofrer as violações A enfermeira Elaine Sabe bem disso Ela sobreviveu A violência psicológica E as agressões físicas Do ex-marido suíço Ele era ciumento E forçava ela a comer Após as brigas Como um gesto de paz Elaine conta Ele se desculpava Me empurrando comida Cheguei a comer Uma barra De 500 gramas De chocolate Por dia Só no sofá De manhã Eu engolia Mais de um litro De suco de laranja Recorda Depois de cinco anos De casada Eu pesava 120 quilos E quando o meu Normal Era 65 Era tanto ressentimento Que eu gerei Uma segunda pessoa Dentro de mim Relembra Elaine Quando a brasileira Decidiu fazer Uma cirurgia bariátrica De redução de estômago Teve que agir Em segredo Pois o ex Era contra A independência dela Gerou uma fúria nele O casal buscou Aconselhamento Aconselhamento Sumiu da vida Do ex Para salvar A própria vida Com dieta E exercícios Sete anos depois 60 quilos Mais magra E esbanjando saúde Elaine Sente que deu A volta por cima Oficializou o divórcio Fez cirurgias plásticas Dois cursos Profissionalizantes De enfermagem E terapia Elaine diz Reconquistei a minha autoestima Independência financeira E psicológica Pago as minhas contas Gosto de namorar Viajar E sou muito bem resolvida A reportagem Tentou contactar O ex-marido Mas não obteve retorno Até a publicação Em documentos Cuja a autenticidade Foi confirmada Pela polícia Consta Que a brasileira Sofreu agressões Em casa Imigrantes vulneráveis Nem todas as histórias De violência doméstica Tem um final de superação Como a da Elaine Brasileiras em relacionamento Com estrangeiros Se enquadram Em um grupo Particularmente Vulnerável E desfavorecido No exterior A jornalista E autora Liliana Tinoco Becker Acho que é assim Que pronuncio O sobrenome dela Relatou casos Objetos de sua pesquisa No livro Amores Internacionais Casei com um estrangeiro E agora? A brasileira Ao emigrar Perde Perde toda A rede de proteção Que ela tinha No seu país Na sua comunidade Diz a escritura Quando ela perde Essa rede de contatos Ela está exposta Porque ela não tem Para quem pedir socorro Ela não conhece As regras Ela não sabe Se existe uma Delegacia de mulher Ou uma casa De proteção Acrescenta a ela Responsáveis Por auxiliar Os brasileiros No exterior As representações Consulares São recorrentemente Confrontadas Com casos De imigrantes Aflitas Que desconhecem Os seus direitos Segundo os dados Do Itamaraty De janeiro de 2019 Até novembro de 2020 Foram relatadas Oficialmente 213 episódios De violência doméstica E de tráfico De seres humanos Com vítimas Brasileiras No exterior Catrina É uma das vítimas Que preferiu Não denunciar o ex Portanto Não entrou Para a estatística Além de ter sido Chantageada E agredida Ela sofreu Um tipo peculiar De violência psicológica O doxing Que é um crime Praticado online Esse crime Ele ocorre Quando alguém Publica na internet Informações pessoais De terceiros Com intenção Maliciosa Normalmente Insinuando Que a dita Pessoa Está solicitando Sexo Trata-se De uma violação Ao direito A privacidade O ex dela Divulgou Nas redes O endereço O telefone Fotos pessoais Dela Em uma rede social Onde todo dia Apareciam homens Estranhos No portão Da casa dela Perguntando Se ela era Uma prostituta O ex Escrevia Para esses caras No chat E se fazendo Passar por mim Aí Tirava foto De conversa E mandava Para a esposa Deles Esperando Que elas fossem Lá Para me bater Relembra ela A Katrina Teve um longo Histórico De idas e vindas Com o companheiro Abusivo Mas só tomou Coragem Para finalmente Abandonar O relacionamento Quando foi Pressionada Por ele A se prostituir Ele disse Que não queria Uma mulher Encostada Na casa dele Ela conheceu Um novo Companheiro E com a ajuda Dele Ela conseguiu Se afastar Do ex Atualmente Já falando O idioma Alemão Ela é mãe De um bebê Do segundo Marido E disse Ter finalmente Conquistado A paz Familiar Que ela Sempre Sonhou Não são Raros Os casos Que os Companheiros Europeus Tentam Forçar As esposas Brasileiras A se Prostituírem Operando Há 15 Anos No continente A ONG Projeto Resgate Ajuda Na repatriação De vítimas De violência De tráfico De seres Humanos E já Atendeu Mais de 2 mil Casos 178 Somente Nesse último Ano O coordenador Do projeto O pastor Marco Aurélio De Souza Explica Que já Viu Muitos Casos Em que O marido É o opressor E o explorador Acontece De maneira Caseira Sem ter Máfia Envolvida Os aliciados São homens Comuns Que aproveitam Dos sonhos Da fantasia Da ilusão E da paixão Delas Primeiro Parecem um príncipe Encantado Montado Num cavalo Branco A jovem Acredita Vai Se casa Chegando na Europa Descobre Descobre Que se casou Com um cavalo E não Com um príncipe Lamenta Além da violência A privação Colaboradora Do projeto Resgate Em Zurique E Acostumada A lidar Com os processos De divórcio De mulheres Brasileiras A advogada Fernanda Pontes Explica Que a falta De conhecimento Dos seus direitos Por parte Das vítimas Resultam Em situações De abuso Inclusive Econômico Além da agressão Física Sexual Psicológica A opressão Econômica Também pode Caracterizar Na violência Doméstica Pois Com ela O agressor Priva Ou restringe A vítima Da sua liberdade E do seu convívio Social Explica ela Infelizmente Esse tipo De violência Pode não ser Identificada Oficialmente Pela vítima Muitas vezes O agente A proíbe De trabalhar De forma A impossibilitar Sua independência Financeira Ou simplesmente Confisca O seu salário Nesse tipo De violência O agressor Tem o intuito De ser o único Detentor Do poder Econômico Da relação Explica ela Ariadna Paulista Formada Em relações Públicas Foi casada Com um rico Financista Suícito E sofreu Violência Psicológica E econômica Apesar De terem Uma filha Juntos O marido Não a deixava Estudar Nem ter acesso Ao dinheiro Da família Ocultando Todo o patrimônio Ele só falava Em 200 francos Por mês Diz ela Para fazer As compras De supermercado Tive que usar Dinheiro De economias Que trouxe Do Brasil Para comprar Roupas De inverno Para mim Recorda Foi com a ajuda De uma advogada Que Fernanda Foi com a ajuda Da advogada Fernanda Que a Ariadne Conseguiu se divorciar Mas não obteve Pensão Coerente Com seu nível Educacional O juiz Ainda negou A ela A liberdade De poder voltar Ao Brasil Onde esperava Retomar A bem sucedida Carreira corporativa O regime de guarda Compartilhada Impede ela De sair da Suíça Sem a permissão Do ex-marido Como às vezes O ex-marido Atrasa a pensão Ela precisa Fazer bicos De faxineira Para sobreviver Apesar da nova Realidade profissional Ariadne Não desiste Estou Fazendo cursos E vou me reposicionar Planeja ela A habilidade Valentina Volpe Especialista Baseada Em Bangkok Atuando No programa Das Nações Unidas Que lida Com a imigração E violência Contra as mulheres Aponta Semelhança Nas experiências Que os estrangeiros Que as estrangeiras De todos os níveis Sociais E educacionais Compartilham Sejam documentadas Na condição De esposas Ou indocumentadas Como trabalhadoras Informais Mulheres e imigrantes Sofrem Com o isolamento Que experimentam Longe das suas culturas Para muitas delas Essa é a maior questão Que elas não têm Uma estrutura social De apoio Basicamente Não sabem Onde pedir Por ajuda Não tem maneiras De comparar O que é normal Ou do que deveria ser feito Qual é a lei Como podem ser protegidas Afirma ela Aí continua Desanda Mas vocês perceberam Aqui gente É Tudo que a gente Vem brigando Nesse canal Tem aqui no Wesley Responde Tem no Sobrevivendo Na Turquia Mais outros sites Que levam Informação séria Mas as pessoas Querem o que? Acreditar nos contos De fada Mas vamos lá Continuando Em Kiri Von Reis Especialista da ONU Para políticas Focadas na imigração Concorda Que mulheres imigrantes Estejam igualmente vulneráveis Muitas vezes Se a mulher Imigra Pelo marido O direito dela De permanecer No local Depende do tipo De permissão De residência dele Se há abuso Nessa relação É muito improvável Que a mulher Busque ajuda Ou abandone Essa relação abusiva Porque ela sabe Que isso pode Resultar Em ela ser Deportada Aquele velho caso Apanha 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 Come pão Porque ela amassou Porque sabe Que se der queixa Pode ser que resulte Num divórcio E pode ser que resulte Numa expulsão Pelo menos É assim que elas pensam É Peraí Peraí A mulher imigrante Não encontra ajuda Porque não tem Os mesmos direitos Das cidadões Na prática Se ela tem filhos Com marido Ela não consegue Simplesmente deixá-lo Essa mulher Se submete A muitas coisas Porque não tem Como ir embora Ela está praticamente Amarrada a esse homem Enquanto não obtiver A própria Independência financeira Conclui ela Os nomes Das entrevistadas Foram alterados A fim de evitar Que elas fossem Identificadas Essa é a matéria Maravilhosa Gente Só liberdades Essa matéria Da BBC News Brasil Então pra você Que não acredita Em tráfico De seres humanos Não acredita Que exista Esse monte De relatos De pessoas Que não foram Felizes E que não tiveram Um final feliz Igual você Que diz Tem uma história Feliz de amor Você no Quinto dos infernos Ele no raio Que aparta Então é isso aí Leia Releia Estuda Deixa de ser burra Deixa de ser ignorante Gente Eu trouxe isso aqui Pra vocês Porque a gente precisa Esse aqui é o primeiro Esse é do BBC News Aguardem Porque muito em breve Vai ter um outro Deixa já um gostei Isso é muito importante Pro meu trabalho O YouTube recomenda Meu canal aqui na plataforma Pra já É nessa que eu vou Um grande abraço No coração de vocês E fui E